O que 하 são de lágrima? Saia? Com o que a manhã? O que há de lágrima? O que há de lágrimaDoor? passa com isto que faço menos. Agora você está agora. Não. O que há de lágrima? O que há de lágrima? også com isto que teve que fez porque. O que há de lágrima? De uma hora, perto da gura Um O que você tem uma hora? De uma hora De uma hora Breza de uma hora Um Vai para a beleza De uma hora De uma hora Um O que você tem uma hora? De uma hora De uma hora Breza de uma hora Breza de uma hora Precai de uma hora De uma hora De uma hora Um Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.